Três homens foram presos por receptação de veículos furtados e roubados e eles ainda, gente, revendiam as peças. Quem tem as informações pra gente, ó, Renata Gorga que já tá aqui ao vivo. Boa tarde, Renata. Oi, Glaucia. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Desses três presos, dois são pai e filho, que são donos de uma loja de revenda de autopeças no setor H-Norte, em Taguatinga. O terceiro é o gerente dessa loja. Segundo a polícia, esse trio receptava caminhonetes roubadas e furtadas. O desmanche acontecia em uma chácara no núcleo rural de Ceilândia. As peças eram tiradas desses veículos e levadas pra loja, pra serem vendidas como se fossem legítimas. A polícia estima que até três caminhonetes eram cortadas por semana. Então imagina, Glaucia, a quantidade de peças que foi vendida graças a esse esquema criminoso, que, segundo a polícia, não é recente. Pai e filho já agiam há cinco anos. Inclusive, tem antecedentes criminais por receptação. Dessa vez, foram presos em flagrante novamente por receptação, junto ao gerente e também por associação criminosa. Os três vão ser indiciados também por lavagem de dinheiro. A gente conversou com a delegada Isabela Meireles, que ficou à frente das investigações, e ela traz agora outros detalhes. Muitas investigações, elas iniciaram com a descoberta de um local de desmanche localizado no núcleo rural Alexandre Guzmão, em Ceilândia. Nós verificamos que nesse local funcionava um desmanche de veículos, e no qual foram achados até dois veículos furtados. Além desses veículos, nós verificamos também uma grande quantidade de peças veiculares, sem avarias, o que indicava que nesse local os carros produtos de crime eram levados e eram lá cortados. No decorrer das investigações, nós apuramos que esse local, esse galpão, era vinculado ao dono de uma loja que funcionava no setor H-Norte. Nós verificamos que essas peças eram cortadas e eram revendidas nesse estabelecimento comercial, que sequer tinha autorização do órgão de trânsito para exercer esse tipo de atividade. A atual lei de desmanche, ela, dentre outras obrigações, ela requer que esses comerciantes que atuam no comércio de autopeças de veículos sejam cadastrados. Então, se quer isso, o estabelecimento comercial possuía.